A gente não precisa do clube Vai quebrar da festa todos os dias Liwana got you, manega, made in LS Bicha, é Liwana casa Aqui em cima Fica no bolo da manega Fica no bolo da minha casa Let's go Carros brancos e jantes grandes Algo dela também é grande Eu e os meus liga-se a todos vão Aria vipa cheirar-se canco Ficamos num bairro funk Bairro funk Ficamos num bairro funk Ficamos num bairro funk Let's go A gente vai ou pata drunk Confite-se que que sobe instante Se não sou mambo num puyatante Então vamos entrar nesse momento Ficamos num bairro funk Ficamos num bairro funk Se não sou mambo num puyatante Então vamos entrar nesse momento Tipo tão num bairro funk Tipo tão num bairro funk E estamos num bairro funk E estamos num bairro funk E estamos num bairro funk Tipo tão num bairro funk Tipo tão num bairro funk E tipo bairro funk Nigga, todos granks Damas todas drunk Tá cheirar-se canco Uns estão no espumante Outros estão na blanche Caso falto mambo A força garante Todos ligas brilham Bratas e tiranques Checa a minha volta É só traficante Checa só os carros É só jantos grandes Checa só os palcos Tipo um baile Tipo baile funk Niggas todos grunt Damas todas grunt A cheira se canto Uns estão no espumante Outros estão na blanca Caso falta o mambo A força garante Todos os niggas brilham Bratas e tirantes Checa a minha volta É só traficar Checa só os carros É só jantos grandes Checa só os palcos É só fogos grandes E onde é suiz é relevante Já não falamos O sveco já diz tanto Menta-me distante Com pai filho o espírito santo E uns tantos farais no tanque Tipo um baile funk Tipo um baile Cabo usa banana Mamo baile Tipo um baile funk Tipo um baile Não sei o nome Tô a tirar que na ilha Ela gosta do swag Dos niggas Mas somos mais que sick Somos todos sick Desde o que é pós kick Nossa mãe O que é isso É só mesmo para as pizza É sempre o tipo Que desabundo Conta tipo um baile funk 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 Que a minha volta é só traficante E uns tantos farais no tanque E um 10 vezes é renovante Caso falte o mambo A força que garante Tipo um baile funk 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 Gente veio pra dar drum Confedeza que aqui só tem stun Sem nós o mambo não fui a tan Então vamos entrar nesse Tipo um baile funk Vamos Vai Vamos Vai Vamos Tipo um baile funk Vai 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 Força Supremo Força Supremo Força Supremo Força Supremo Força Supremo